Recentemente eu tô gravando bastante usando o meu smartphone, até porque é mais cômodo, mais prático, além disso é menor e mais leve, então tem essas vantagens em comparação a minha câmera. E eu acho que a câmera dele tá melhor do que a câmera que eu uso pra gravar meu rosto como você tá vendo agora. Eu não tô falando mal de você não, minha princesa, calma, calma. Mas existe um pequeno problema, toda vez que eu vou gravar, eu seguro o smartphone desse jeito aqui. E nessa posição o som acaba saindo abafado e eu tenho que gravar tudo de novo. Tá vendo aí, a minha mão fica tipo uma concha na frente do microfone. Eu já tentei segurar o smartphone assim, mas também incomoda pra caramba. Então surgiu a ideia de fazer um novo suporte pra smartphone. Então chega de enrolar, vambora pro vídeo, porque é logo depois da vinheta, vai! Ah, e se você quiser ver os outros modelos de suporte que eu fiz, tem uma playlist aqui embaixo especial pra você, beleza? Primeiro de tudo eu vou cortar uma tira de chapa de PVC. E ela mede aproximadamente 16 por 3 centímetros. Aliás, se você ainda não sabe como fazer chapa de PVC, é só clicar nesse card que tá aparecendo na tela agora. Em seguida eu recortei a tira no meio, conseguindo dois pedaços de 8 centímetros. E colei um sobre o outro. Além das chapas, eu também vou precisar de um tubo de PVC de 25 milímetros. E usando o meu soprador térmico, eu amoleci o tubo. E em seguida, encaixei as duas tiras dentro dele. Você também pode fazer isso usando a chama do seu fogão. Mas é claro que você tem que ter bastante cuidado na hora de fazer esse processo. E pressionei usando um pedaço de madeira. Depois eu dividi o tubo de PVC em dois pedaços. Um deles mede 4 centímetros e o outro 2 centímetros e meio. Depois eu fiz um pequeno corte nas tiras. E no tubo de PVC de 4 centímetros, eu fiz um furo quase que na borda. Em seguida eu recortei mais uma tira de chapa de PVC. E modelei pra se encaixar no meu smartphone. E eu fiz duas iguais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou usar um pequeno parafuso com uma porca borboleta. Assim vai ficar fácil de manter tudo bem firme e evitar que o meu smartphone caia. Então eu não preciso reinventar a roda, construindo um mecanismo que não machuque as minhas mãos na hora de travar o smartphone. Depois disso tudo pronto, eu tive que pensar numa maneira de fazer um jeito de fixar esse suporte no tripé da minha câmera, por exemplo. Então eu quebrei muito a cabeça e encontrei uma solução que meu amigo, nem eu tô acreditando. Revirando a minha oficina, eu encontrei essa trava aqui. Ela foi retirada de um ventilador velho e servia pra posicionar o ventilador do jeito que eu queria e era só apertar um dos lados que ele ficava bem firme. E olha, eu acho que uma coisa nunca se encaixou tão perfeitamente como esse tipo de trava. E foi só fazer algumas pequenas modificações. Eu tive que lixar pra que ela se encaixasse perfeitamente na parte de trás do suporte que eu fiz. E recortando os excessos da parte redonda, para que ela se encaixe perfeitamente em mais um pedaço de tubo de PVC que eu vou usar nesse projeto. E pra finalizar e dar uma aderência melhor pro smartphone e pra evitar que ele caia, eu vou usar tiras de EVA. E esse EVA aqui tá meio sujo porque nem eu lembrava que eu tinha esse EVA. Então eu achei meio que na sorte também. E esse daqui é o nosso suporte pra smartphones. E a grande vantagem é que eu posso colocar o meu aparelho bem tranquilamente aqui, ó. Encaixar. Travo aqui na porca borboleta. E ele não sai de jeito nenhum. Ó, 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 ó. Coragem, hein? É, o produto é bom, hein? Ó, ó, ó. Dá até pra usar de martelo. Até parece. Música Eu sei que esse é um produto que é bem fácil de achar e não é tão caro assim. Mas mesmo assim, eu quis fazer uma versão caseirona porque eu amo construir as coisas. E eu espero que isso inspire você a fazer o seu também aí na sua casa. Música E outra grande vantagem que eu descobri enquanto montava esse projeto É que o parafuso da trava de ventilador é de um quarto. Ou seja, ele se encaixa perfeitamente em qualquer tipo de tripé. Música Inclusive no tripé que eu uso pra gravar os vídeos. Música Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou mesmo, não esquece de deixar aquele like, beleza? Valeu e até a próxima gambiarra. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.